Música Bem vindos ao Apartamento 21 E é o primeiro vídeo desse canal De 2020 E de muitos vídeos né E agora vai Youtube E esse vídeo é um vídeo muito especial Porque estamos grávidos E acompanha a gente lá no nosso Instagram Que é o arroba pto.21 Soube dessa informação um pouquinho antes Mas a gente resolveu Já que a gente vai retomar o Youtube esse ano A gente resolveu começar com esse vídeo Contar também pra vocês um pouquinho Resumir como foi a nossa descoberta O primeiro tração E tudo Acho que desde o começo a gente já está junto há mais de 10 anos Desde o começo quando o namoro ficou mais sério A gente já falava de ter filho Já falou, poxa vamos querer ter filho O que você acha de adotar também Já conversou sobre isso Aliás vamos ter um vídeo depois sobre nomes A gente já tinha um nome pra menina desde 2008 É verdade 10 anos, mais de 11 anos atrás E aí só que com toda a correria A gente estava com a firma 21 Blog, a gente já estava com o planejamento de retomar aqui o Youtube A gente estava com a produtora de vídeo também Então esse ano que passou foi assim um turbilhão A gente tinha um monte de coisa pra pensar, pra planejar Bebê mesmo a gente estava pensando em tentar, em se planejar Talvez no final desse ano, início do próximo Inclusive a gente já tinha feito até uma lista de coisas que a gente precisava fazer antes disso Mas aconteceu Como dizem, quando tem que vir, tem que vir É, isso a gente ouviu de um monte de vezes Da hora que é pra vir, vem Por um lado foi muito bom Porque não teve aquela agonia, né De ficar tentando Sim, ficar esperando É, eu imagino assim Quem às vezes fica tentando, né Por muitos anos, enfim Tinha que ser, né Tinha que ser Foi uma surpresa muito boa Como a gente descobriu? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ativa Durmo tarde, faço milhões de coisas ao mesmo tempo Comecei a sentir que eu estava muito dispersa Muito sem foco Muito cansada Com uma indisposição estranha, sabe Tanto é que teve um dia que eu estava brincando com o Bruce Lá no tapete da casa dos meus pais E eu simplesmente apaguei ali no chão do tapete E eu comecei a achar isso muito estranho, né Falei, gente, o que está acontecendo comigo? Será que está faltando alguma vitamina, alguma coisa? Mas também por um lado eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha Falei, gente, será que eu faço um teste só pra desencargo de consciência, né E lá comprei o teste de farmácia E deu positivo Deu positivo muito rápido Na hora, sabe, você fica meio bobo, sei lá Acho que vem um monte, claro, vem uma alegria enorme Mas ao mesmo tempo vem um monte de sentimentos E você fala, será? Será que é isso mesmo? Será que está acontecendo isso mesmo? Será que é verdade? E meio incrédula, assim, eu fui lá Comprei mais três testes de farmácia, né Como se existisse um falso positivo Todos deram positivo de novo E aí eu acho que falando um pouco, né Do que a gente sentiu logo que a gente descobriu Eu acho que foi isso É um misto de sentimento, né A gente às vezes acha que só vem aquela felicidade É uma felicidade Sim, é uma felicidade Mas é uma felicidade meio estranha E acompanhada, eu acho que, diversos outros sentimentos É, eu acho que bate um susto bom, vai Você tem essa palavra de susto, mas eu acho que é um susto bom É, vem um pouquinho É, eu acho que vem, claro Um pouquinho de medo Sim, de apreensão A gente quer que dê tudo certo A gente às vezes fica pensando Como a gente poderia ter se preparado mais Mas é como dizem, né Eu acho que se a gente também ficar sempre esperando a hora certa A hora certa, redondinha, perfeita Não existe, a verdade é essa, né Existe a hora que tem que ser Vou falar uma coisa Homem nenhum na face da terra Tá preparado pra ouvir o coração do seu filho no ultrassom No primeiro ultrassom, gente Exatamente E aí até falando sobre o primeiro ultrassom, né A gente fez ele com mais ou menos oito pra nove semanas Oito pra nove semanas E eu acho que foi aí onde a ficha caiu de vez, né Porque a gente viu que, gente, é uma pessoinha É uma pessoinha e realmente ouvir o coração É algo assim, incrível, incrível Muito emocionante A gente ouve o coração e vocês podem estar ouvindo talvez o ronco do Bruce Que ele tá roncando aqui do lado agora O Bruce tá roncando Ah, inclusive, né Até falando um pouquinho do Bruce Eu acho que o Bruce sabia antes da gente Eu acho que sim Porque ele tava me vigiando muito Me acompanhando muito E ele começou a fazer um negócio que ele nunca fazia antes, né Ele fica deitado na minha barriga por horas, gente Por horas, como se estivesse... Deu dormindo, assim, na barriga É, como se estivesse ouvindo alguma coisa Não sei, tipo... Ele fica lá por horas E ele não fazia isso antes Sim Vamos lá, como a gente contou, né O que a gente fez depois O que a gente descobriu Queria contar, lógico A vontade de contar pros nossos pais era na hora Então vamos contar, vamos contar Mas a gente decidiu, nós dois Que a gente ia esperar esse ultrassom Pra confirmar que tava tudo ok É, ultrassom morfológico Morfológico Que é o de duas semanas Pra confirmar que tava tudo ok A formação Porque, lógico, eu tô aprendendo isso, gente É, e descobri que até os três primeiros meses O risco é um pouco maior É, o risco de má forma De aborto por má formação, né E aí a gente resolveu segurar um pouquinho Pra ter essa certeza Até porque como a gente tava despreparado, digamos assim Eu tinha feito diversas coisas que não podia Eu tinha viajado, bebido E, enfim, tomado remédios E aí a gente ficou um pouco apreensivo Deixa melhor também esperar Esse ultrassom morfológico de duas semanas pra contar Mas quando a gente contou Nossa, foi legal A gente fez um kitzinho pros nossos pais A gente fez uma caixinha lá na firma E a gente resolveu fazer um almoço de final de ano aqui em casa Assim, com uma desculpa de uma pré-ceia Não sei, alguma coisa assim Pra conseguir chamar eles aqui pra ter um almoço Porque como normalmente as nossas famílias passam separadas Normalmente no final do ano a gente sempre tenta fazer um encontro aqui em casa E a gente entregou esse presente de Natal pros nossos pais Que tiveram uma reação muito legal Enfim, esse foi o primeiro vídeo aqui do YouTube e da série do Baby21 Vai ter vários Eu espero que vocês se inscrevam no canal E continuem acompanhando a gente nessa jornada Me mandem dicas, gente Eu tô aprendendo Aliás, vai ter uma parte aqui da série Que é só o Pablo Que tá muito legal de várias coisas que ele tá descobrindo nesse meio do caminho Eu prometo que eu vou ser um bom pai É, mas eu tô aprendendo Tipo o bebê que tem tamanho de frutas, não é mesmo? É, tem tamanho de frutas, gente É uma forma lúdica, né? É uma forma lúdica de comparar e de você entender o tamanho do seu bebê Mas é isso Continue acompanhando a gente por aqui E nessa jornada super especial Sim E nessa jornada super especial